Seguinte, hoje, eu não sei porquê, mas decidi jogar com a galerinha um joguinho de terror aqui, que acho que vimos na Pocket Zaza, né? Ontem. Ih, cara, já tô nervoso, pelo amor de Deus, cara. E, cara, sei lá, mano. Microfone, cara, sei lá pra que que os caras vão querer isso. Nossa, essa legenda é minha música. O que é isso? É o Zaza roncando aqui do lado? Ah, é o Zaza mesmo. O que está acontecendo? É sobre a Sra. Susan, como eu já disse no dia, a senhora ajudou a minha filhante, Kaylee, e eu, por perto da casa. Nós nos trouxemos porque ela parece muito ruim. Ela é praticamente família, vivendo perto da nossa casa. Há cerca de uma semana, ela desapareceu. Não respondeu a chamada, esquecendo as suas horas usuales. Desapareceu por uma semana? É, é o Zaza que tá roncando, né? Igualzinho quando ele tá na Zaza Cunha, tá roncando, né? Caralho. Ela começou a ser estranho e chamando-nos de diferentes nomes, humming these bizarres tunes. Isso realmente fricou Kaylee. Ela foi para ficar com os pais por um pouco. Eu não poderia só deixar a Sra. Susan alone. Eu pensava que talvez seja uma Dementia ou algo. Você pode olhar para a detecção? Oh, e não se preocupe com a Bajka. Espero que ela ainda vai dormir quando eu voltar em algumas horas. Mas eu tenho uma garantia. Ela pode ser uma pequena noisiva garota às vezes. Eu entendo, Poulter. Eu amo docs. E eu vou começar uma investigação de novo. Você vai estar com Kaylee. E sobre o dinheiro? Não se preocupe. Você vai encontrar a Sra. Susan. Ela está sendo como uma irmã para vocês, certo? Absolutamente, detetive. Ela está com a minha irmã. Nossa, não pausa, velho. Não, pausou? Não sei se dá para aumentar a legenda, não, gente. Não tem nada aqui. Direito. O controle aqui que é para falar aqui. Reconhecimento de voz. Ah, botão esquerdo. Vou ver. Acho que não dá para aumentar a legenda, não, cara. Nossa, o menu é muito ruim, cara. Meu Deus, como que eu volto? Bom, não entendi nada. É isso aí, cara. Alguém está perdido, não sei. Tem o Zaza arrancando um monte aqui. Que bonitinho o Zaza. Ah, guarda a legenda que está grande. Olha o sino do Ted aqui, olha. Ted-ski. Nossa, o gráfico está, tá, né? Olha. Olha o menu, olha a merda. Eu nem sei do que se trata. Pelo jeito, está tendo um ventinho ali, né? Acho que dá até para empinar uma pipinha ali, olha. Aproveitar o ventinho. É, sei lá o que aconteceu. Mas, beleza. Nossa, essa luminária eu vi igualzinho naquele V6 lá, né? Eu nem ronco hoje. O Zaza, o Zaza, o Zaza já arrancou várias vezes. Igualzinho, cara. Vocês lá, quem lembra aí, igualzinho, cara. Igualzinho, não igual. Cara, por que eu já estou nervoso, gente? Na moral. Vocês lá, eu coloquei ali, mas você estava 80 e pouco. Aí, abri o jogo, vim para a live aqui e já disparou para 100 e pouco, velho. Caralho, mano. Live stream vai me matar ainda, velho. Parar de fazer live, velho. Desse jogo. Vocês lá, velho. Pô, ali... Pode ir lá em 70 e pouco, 80 e pouco, tá ligado? Passa de 90. Aí, vem para a live. É que vocês me deixam nervoso, tá vendo? Meu Deus do céu. Caralho, Zaza. Para de roncar, velho. Mas, pelo menos, é bom que esse jogo aqui não dá... Acho que, pelo que a gente viu no trailer, parece que dá susto, não, velho. Né? Tranquilo, né? 200 eu nunca peguei, não, Zaza. Nossa, foi 180 no... Sekiro. E no Elder Ring. A máscara do Jason. Ah, você gosta tanto do chat que o coração... Ah, deve ser isso, velho. Meu coração por te bate. Pequenininho, o Zaza. Com alicate, ó. Bom, pelo menos tem criancinha, mas já desenharam uns pentagramas ali. E, beleza. Ah, acho que esse aqui não dá susto, não. Acho que é mais, tipo, para ver os gráficos, assim, dar um rolê na casa. É, tipo... De boa. Né? Qual que eram as frases mesmo? Can you help me? Esqueci, já. Where are you? Show yourself. Essa lanterna tá um lixo, hein. Tarcisa de Amaral. Nossa, sensibilidade tá como, né? Nossa, velho. É uma sensibilidade esquisita que passa de um certo ponto e parece que ele fica mó... Ultra, mega sensível, velho. Olha, que cacete. Olha, mano. Não é possível, velho. Não, peraí. Acho que isso aqui é com a idade da imagem, né? É que esse menu é muito ruim, cara. Eu acho que é aqui, né? Ai, caralho. Que menu ruim, cara. É que tá sensibilidade menor, né? Tá ligado? Nossa, cara. Mano, sério. Acho que esse é o pior menu que eu já vi na vida. Na vida, cara. Sério, velho. É muito ruim esse menu. Ai, cara. Cara, pior que... Acho que vou deixar no alto. Outra, parece que foi meio esquisito, né? Tava ruim, já. Aí, ó. Mó de boa. Não tem ninguém aqui. Pra onde foi o cara, velho? Eu não prestei atenção em nada que tu tava falando lá, pô. Legenda minúscula, sério. Pra mim, aqui no monitor tava ruim de ver. Imagina pra ser isso no celular. Pô, gosta, né? Ó, bonequinho do Choppa. Ô! Mano, tô ruim abrir a porta. O cara pulou a aula de fazer menu lá do curso lá, desenvolvedor de games, tá ligado? Tá, eu tenho objetivo, mano. Ai, meu Deus. Voltei pra... Tem alguma coisa pra gente... Opa! Ah, aniversário, né? Ô, mano. Por que a Twitch vai arrumar isso aí, cara? Na moral, velho. Vai valer o Zaza. Caralho, o Zaza já respondeu. Ah, beleza. Beleza, Zaza. Beleza. Não entendi, pô. Entendi. Preocupo. Amanhã, amanhã. Amanhã você volta, então. Quer dizer, talvez, né? Amanhã é corridinha e Zaza? Zaza vai estar sem internet. O caminhão levou a internet, tá? Deixa eu ir lá ver. O Zaza deve estar com sede. Cadê o cachorrinho, velho? Cara, será que o cara falou pra eu fazer alguma coisa? Eu não sei. Só tô andando aqui... Ixi, eu sou um vampiro. Calma, Zaza. Caralho, o Zaza tá dormindo ainda. Com o que eu tava falando, então? Gente, não sei. Tem objetivo? Opa, mova a câmera pra encontrar uma pista pra examinar, manter a pressão do botão de zoom. Nem se pode haver mais de uma pista. Porra, mano. Será que o cara falou alguma coisa pra eu fazer? Não vi, pô. Aquela legenda horrorosa. Achei que era só andando aqui. A gente ia ver... Igual o cara tá falando de... Pô, sei lá. Será que é pra eu fazer, hein, gente? Será que eu volto pro jogo? Tentar ler aquela legenda, mano? Chegou um pouco que eu já não tava nem precisando mais atenção, velho. Porra, mano. Pior que nem dá pra perguntar pra vocês alguém, não leu? Para desse joguinho, então, né? Tô descobrindo ainda. Tô achando que é melhor a gente recomeçar mesmo, hein? Tentar ler lá. Ou eu dar um... Olhar nessa máscara aqui. Ai, caralho. Ah, tem esse zoom aqui, né? Cara... Vou recomeçar mesmo, viu? Vambora. Tá, vamos recomeçar? Coloquei 1080. Vamos ver se... Aí, ó. A legenda fica maior. Ó, parece isso aí, gente. O que tá acontecendo? Vamos distrair, eu faço. É sobre a Sra. Susan. Como eu já menciono, a senhora ajudando a minha fiancée, Kaylee, e eu, ao redor da casa. Nós a trouxemos porque ela se vê muito longe. Ela é praticamente família, morando perto da nossa casa. Quanto uma semana atrás, ela desapareceu. Vá. Não respondendo calls, esquecendo as horas usuales. Desapareceu por uma semana? E aí, ó. Não se preocupe com a Bajka. Talvez ela ainda estará dormindo quando eu voltar em algumas horas. Mas eu tenho uma garantia. Ela pode ser uma garota noisinha pequena às vezes. Eu entendi. Eu amo os cães. E eu vou começar uma investigação em breve. Você vai estar com a Kaylee. E sobre o dinheiro? Não se preocupe. Você vai encontrar a Sousa Susan. Ela está sendo como uma irmã para vocês, certo? Absolutamente, detetive. Ela está sendo como uma família. Nós não temos muito, especialmente depois de comprar esta casa. Mas a Sousa Susan significa tudo para nós, sabe? Bem, eu estou indo direto para os pais de Kaylee agora. Por favor, dê-me uma chamada assim que você encontre qualquer coisa. Nós estamos realmente preocupados. Não sei o que o Max está fazendo aqui no jogo. Mas... Oi, Max. Dá um oi para o cachorro. É o Zaza. Então, não ajudou porra nenhuma. Mas pelo menos agora eu voltei. 1080, a gente viu a legenda. Não, espera aí, pô. Espera aí. Juntou tudo, cara. O que seria uma pista aqui, velho? O que seria uma pista aqui, velho? Max, tem que tirar o lixo para fora. Eu sei que está uma ventania lá, né? Mas você tem que ir para fora da casa. Pode ficar dentro da casa um tempo. O que seria uma pista aqui, né? Você viu que tinha um negócio mexendo no canto esquerdo da tela no começo da cena? Não vi não. Vocês são malucos. Não vi. Tá, mas aí a gente aperta alguma coisa. Deixa eu ver os controles aqui. Achar... Interagir. Conhecimento de voz. É o espaço, na verdade. Menu de comando de voz. Ah, se eu não conseguir falar, acho que dá para usar o... A bolsa da véia, será? Eu acho que seria uma pista, né? Tá, mas e daí? Não? O que seria uma pista nesse jogo, né? É tudo um prop normal, tá ligado? Nada parece que dá para interagir aqui. Klauski. Nossa, que coisinha feira. Acho que as pistas, acho que é... Contra a da véia, né? Da governanta aí, sei lá, da... Cuidado aí da galera. Deja vu. Como é? Obrigado, véi. Tamo junto. Obrigado pelo resubir. Boa noite. Boa noite. Bom. Ah, quando olha aqui, ó. Tem que mexer... Não, não, não. Parece um bagulho. Ué. Ah, chamou um. Chamou um. Eu acho. Tá, coisas estranhas. Papel de parede bonitinho, né? Essa máscara é muito suspeita para mim. Mas não tem nada para interagir com ela. Mal gosto, né, véi? Olha essa porta aqui. Caramba, abrir porta isso aqui é... Esse jogo é foda, hein? Então quando for uma pista vai aparecer a bolinha lá para a gente poder interagir, gente. Quando eu estiver olhando para o lado, assim, para dar atenção para esse chat maravilhoso, que eu amo tanto, e aparecer bolinha de interação e eu não ver, vocês me avisam, tá, gente? Esse barulho. Ah, tá vendo esse barulho? Ah, isso aqui? Aqui deve ter um monte de pista, hein? Ah, cara, eles iam ser despejados já, ó. Eu posso relatar. Não agora. Ah, ficou travado assim. Por que será? Parece que está meio ruim hoje o monitor, cara. Será que tem alguma coisa errada? É estranho, né? Ah, isso não está funcionando. Deixa eu fechar o negócio aqui e abrir de novo. É... Sei lá, parece que perdeu o sinal. Ué, mexeu. Não, tá meio ruim, cara. Tá meio ruim, cara. Ué... Bom, depois eu vejo então, gente. Vou desfechar isso. Vou tirar, tá? Vou ver isso agora, não. Pode ser a bateria do negócio também. Tava meio ruim no começo também. Tava meio ruim no começo também. Achei que ele tava subindo meio devagar, sei lá. Não falta o negócio de pifar. Esse negócio aqui... Monitor cardíaco, cara. Ele triplicou de preço durante a pandemia e nunca mais voltou, velho. Não sei. Se esse aí pifar, já era. Não vou comprar outro, não. O valor ficou maior caro, velho. Não sei que tem alguma outra marca, né? Diferente aí que tenha ficado barato. Quer dizer... Que funcione igual, mas seja mais barato. Ah, com o Mi Band não presta, não. Nem os mais recentes. Acho que a Kony tentou lá. Não ficou bom, não. Ela até veio perguntar qual que é que tava usando. Esses de relógio assim não funcionam, não. Tem que ser um... Esses que vai direto no coração mesmo. Caralho. Que porra é essa? Outro com o Um O Filho. Um antigo Você tem um filho que não me falou sobre ele? Interessante. Foi fraco. Nem apareceu quem mandou, né? Cadê? Apareceu? Ah, o Jason. Fraco, Jason. Desculpa. Pena que não dá pra dar em reembolso, cara. Senão eu mandava. Foi tão fraco esse aí que... Nem me abalei, tá ligado? Esse aí foi tão fraco que em vez de aumentar os batimentos lá ia diminuir porque eu fiquei tranquilão, cara. Cara, sei lá. Às vezes eu não falava nada de criança, né? Ai, ai. Muito fraco. Pô, vocês já foram melhores esses aí. Tá, encontramos lá uns pentagramas. É verdade, tipo... Eles não falam que tinha criança, mas tem o berço lá. Não sei se já nasceu, né? Mas aí tem as pinturas que parece que é uma criança que fez, tá ligado? Sei lá, né? Acho que não nasceu ainda, né? Mas já estão comprando um monte de bonequinho. É, tá na mesa. É, tá na mesa. Cara, sei lá se tem mais alguma coisa pra gente ver aqui. Vou descer. Atrás da porta, onde tem o berço. Nossa, como é ruim. Meu Deus. Ó, pior que tem mesmo. Roubaram a porta de um motel, velho. Pera aí. Ah, porra. Ele não vai aumentar nada? É, os caras roubaram a porta mesmo. O resto, velho. Cara, nada acontece feijoada. É isso aí, velho. Descer. Já vi que isso aqui vai dar merda a qualquer hora, né? Ah, foi onde fizeram o bebê. Esse cachorro ainda vai tentar me dar um susto, né? Não dá pra ligar a luz dessa parte aqui não, velho. Na moral. Não dá pra ligar. Não dá pra ligar. Não dá pra ligar. Cara. Sei lá, velho. Rapaz, estão estocando o papel higiênico, hein? Vem cagando, cara. aqui, ó. Ah, como que essa bolsa aqui não é uma pista, velho? Jogar desse jeito aí. Será que dá pra eu ligar pra ele? Perguntar alguma coisa da criança? Caralho, velho. Não tinha ligado a luz aqui, não, mano. Fraco também. Nossa, hoje vocês estão muito fracos, velho. Ó, essa trovoada aí foi mais assustador, velho. Muito fraquinho, né, velho. Se tivesse como dar reembolso, cara. Eu dava, hein. Ah, aqui, ó. Ultrassom. Ultrassom de um filho. Provavelmente o cliente. Mas por que é escrito aqui? Quanto tempo eu tenho que esperar? Pera, pera, pera. Vou tentar colocar... Passar água no negócio aqui e ver se eu consigo recuperar, gente. Tá, gente. Não deu, não deu, não deu. Sei lá o que que deu, velho. Depois eu vejo com mais calma. Não tenho pifado de vez o bagulho. Aliás, quem que seguiu aí? O Enoch. O Enoch, tamo junto. Ah, gente. Acho que eu volto no quarto da criança agora. Ah, ela tá grávida. Oxi. Calma no Skype aqui. E que é isso? Vocês que só sentem o seu computador pela centésima vez, eu espalhei seus bonecos de brinquedo pela casa e etiquetei as caixas. Seu login e senha. Primeiro é o... Ih, rapaz. Gente, lembra aí, ó. O Chicken Sky. Depois o... Depois o... Cal Sky. Peru pelo... Habitsky. Penúltimo... É o Shark. Ó, é... Frango, vaca, coelho, tubarão. E depois... Ah, peraí. Ah, peraí. O primeiro... Nananana... É que depois o penúltimo para o login. Caralhinho. Caralho, peraí. Isso aqui tá meio confuso, né? Ó, seria galinha, vaquinha, coelho, tubarão e gato. Aí a senha é peixe, ursinho e o robô. Não, mas peraí. Mano, tá confuso isso aqui. Não tá confuso? Primeiro é... Depois, nananana. Seguido, nananana. Penúltimo para o login. Tá. Acho que é essa ordem mesmo. Acho que ele fala penúltimo. Depois, peraí. Colocar isso aí. Tá, eu já esqueci tudo. Tem que tirar print. Tá, mas ó... É... Galinha, vaca, coelho, tubarão, gato. Login. Aí a senha. Peixe. Urso, robô. Foi o cu. É, foi o palhaço. É o legal. Sei lá, velho. Já esqueci tudo. Mas beleza, vambora. Vou ter que anotar em algum lugar, mano. Alguém anota aí pra mim? Mas tem que anotar de verdade, hein? Pode ser bobo. Ó, esse aqui é o gato. Ah, o gato tem aqui, ó. Letra 3. Pô, eu vou ter que anotar aqui. Acho que não dá pra confiar no chat, mano. Não dá pra confiar no chat, mano. Escrever em inglês, né? 7, 4, 3. Eita Mas esse aqui é o robô? Não, mas cadê a senha, velho? Ah, o 4 ali Vai tomar no cu Robô 4 Ô, bosta, aperta o ESC pra sair aqui Essa luz não paga, mas... Não tá na lixa, caralho Ah, galinha Essa lanterna é lixo Ô, Zaza, o que você tá fazendo aqui, mano? Você não vai jogar o jogo depois, velho? Você vai pegar spoiler do susto Quando vai dar susto Aí vai ter que ficar atuando lá Que tá tomando susto de novo Que nem eu aqui Que lanterna desgraçada, velho Vai jogar sim Alguém joga Brawl Stars Mas deu não Mas pode estar lá embaixo, né? Ah, nossa Tá mó discreto no TED ali, velho Cara, eu já tenho 5 Quantos que... Tinha um monte, né? Ah, tem o palhaço E o cu 5, né? Falta um ainda Ah, não Meu peixe aí Não tinha esquecido Caralho, é um monte, velho Agora, onde vai tá esse, hein, gente? Que falta? Falta um, né? Falta um, né? Oxe, cacau aqui, velho O que aconteceu? Alguém contou alguma piada, hein? Essa caixa aqui tá muito sus, né, velho? Porra, onde que tá, hein, velho? Ah, aqui, ó Ah, tinha vaquinha, nossa, ainda tem mais Cara, pô, muito boneco, velho Já esqueci já da vaquinha, cara Bom, seguindo aqui, tá faltando o 1 e o 2, né Pelo amor de Deus, cara Eita O que aconteceu? Vixe, vixe, vixe Meu Baby Shark Alguém deu spam? Hum Tá caído em algum lugar Aqui, mano, acho que citou ali todos os bonecos, né, velho? Não é possível, né? Vou deixar um sutiã debaixo da cama Tá aqui nesse quarto Nossa, vai tá calor O ar-condicionado não tá dando conta, não, velho Pelo amor de Deus Ar-condicionado é ventilador aqui, cara Ah, aqui, mais um Aqui o Q Aí, ô, letra 1 Falta o 2, velho Não sei, velho Tá faltando algum? Não sei se tá faltando algum Vamos lá ver Pode conferir, velho Eu acho que não tá faltando nenhum, não Vou ser o teclado aqui Ó Login Não, não Vou precisar do teclado ainda, velho Login Seria o frango Oito Depois Vaca Cinco Ah, coelho Tá faltando Ah, o coelho deve ser o 1, pô Né? Não, isso aí Deixou marcado aí Acho que Ela tinha Ah, não Ele só marcou ali, né? Ah, deve ser o 1, né? Deve ser o 1, pô Seguindo a lógica aqui Não, o 1, não O 2, né? Eu chutaria que é o 2 Talvez a gente nem Nem ache ele, tá ligado? Dois Aí, tubarão Seis E o gato Três Tá Esse seria o login Aí, a senha Mas com peixe Bola Ó Zero Depois Urso Depois O robô Aí, o cu Depois O palhaço Cara Vamos ver, né? Vamos ver Vamos ver se eu fiz certo Login Login Seria 85263 E a senha 07 415 Foi todos os bagulho Deu certo Deu certo não, gente Cara, será que o coelho Tem um número diferente, mano? Será que eu fiz certo? Pode ser que eu Tenha errado aqui também, né? Cara Deu Será que é bom anotar Que o Que falou a ordem ali, mano? É que o coelho pode ser Outro número, né? Deixa eu marcar aqui Escrever Não vou precisar olhar Esse treco aqui É, mas vem aqui, ó Vocês fizeram aí? Deu a mesma coisa? Tipo assim Partindo do princípio Que o coelho Seria o 2, né? A gente não achou o coelho Ó Vou tirar o som Pra vocês aí Pra vocês não passarem mal Pronto Mas eu tô ouvindo ainda Essa desgraça Mas me lembra de voltar, tá? Primeiro é o chicken Depois é vaca Chicken 8 Vaca Eita Eu errei Eu errei Eu errei Eu errei Confundi o claw com Com o cow, ó Pera aí Coloquei o número errado aqui, mano Pera aí Então seria assim, ó Ai, ai, ai Certo 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 Vou fugir Cláudio com Cláudio com Será que eu atendo? Atendi Nossa, ela não tá bem não, gente Oh, ei, Bella É Kaylee tá com as suas pais Hoje O que é? Seria? Você parece um pouco Certo, babe Tudo bem? Eu estava realmente Estou esperando a ver você Sim Só um pouco Tento É É um dia hecítico Tento, hein? Ah, você sure? Você parece que algo está acontecendo Eu estava realmente Há um tempo Come over Mas o que está acontecendo? Eu só preciso Um pouco de down-time Mrs. Susan Is missing Mrs. Susana Is missing? Você está sendo um pouco Vague, babe Eu estava realmente Há um tempo Há um tempo Com você O que é a real história? Olha, é É só não É uma boa noite E eu tenho que Take it easy Can we catch up Some outra vez? Sure Mas você não Foling me Por que você está Estão tão distante? Eu tinha plans E agora você está Backando Bella Não, não é o momento Eu prometo Eu vou conseguir Eu preciso ir Eu vou Fogar depois Ação melhor Que a protagonista Do Acolite Lá, né? Olha As câmeras de segurança Qual é o botão De visão noturna? N? Ih, caralho Cadê o cachorro? Zaza Zaza Cara, dá um medo Quando esse parquinho Lá Tipo Pro nar Ih, rapaz Sai daí Esparquinho Quer dizer Zaza É no quarto Ali na lavanderia Sai daí Dá pra falar Sai daí Deixa eu entrar Na internet Digue Digue Deixa eu ver Aqui O nude Opa Pera Agora não, né Gente Agora não É hora Pra isso Vambora Quase, né Quase Só os rabiscos Relaxa Zaza Aparecer a Dilma Nossa Pior que parece Calma aí Como que escreve mesmo? Craw Crawler, né? Crawler, né? Craw 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 Crawler 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 O que significa Crawler? Crawler Textão, velho Aí é Eita Boa É, vamos lá, né? The Pennsylvania Crimes? Pennsylvania Foi onde o Laranjão tomou Tiro Lembrando A senhorita Susan Crawler Ah, é o sobrenome Tragic Lost Spark Tá, vamos ver aqui E aqui em Pequena cidade Greenfield Na Pennsylvania Foi abalada Por uma Tragédia Que deixou seus moradores Em choque E de luto Senhorita A senhorita Crawler De 80 Anos É, essa é a Dilma Um membro querido Da comunidade Tirou a própria vida Ao se enforcar Em uma árvore Pô, mas já morreu Então Em seu quintal A notícia De seu falecimento Se espalhou Rapidamente Pela cidade Com muitos Lutando Para aceitar A perda De um membro Tão querido De sua comunidade A senhorita Crawler Era conhecida Como Por seu coração Bondoso E generosidade Para com os outros Ela era Voluntária No centro De idosos Local Onde passava Inúmeras horas Tricotando Cobertores E cachecões Para os Necessitados Os vizinhos Descreviam Como uma alma Gentil Que sempre Tinha um sorriso No rosto É, pior que parecia Um sorrisão De palhaço Tinha um sorriso No rosto E uma saudação Calorosa É, pior que ela Me deu uma saudação Ali na hora Da porta Para todos Que encontravam No entanto Apesar da sua Personalidade extrovertida E dedicação Em ajudar os outros A senhorita Crawler Lutou contra a depressão E ansiedade Durante grande parte Da sua vida Ela estava recebendo Tratamento Para as condições Mas parece que Mesmo com terapia E medicação Ela não conseguia Encontrar paz Em si mesma Nos dias que Seguiram a sua morte A cidade Se uniu Para honrar A memória Da senhorita Crawler Uma cerimônia Fúnebre Foi realizada Na igreja Local Onde dezenas De pessoas Se reuniram Para prestar Homenagem A sua vida Muitos falaram Sobre o quanto Ela significava Para eles E como Seu impacto Seria sentido Nos anos Seguintes Dois anos Depois As feridas Do suicídio Da senhora Crawler Ainda estão cruas No coração Daqueles Que a conheciam Melhor Embora Não exista Uma resposta Fácil Para explicar Por que Alguém Tiraria A própria vida Está claro Que os problemas De saúde mental Podem afetar Qualquer pessoa Independente Da idade Ou das circunstâncias Espera-se Que Um trágico Falecimento Da senhorita Crawler Mais atenção Seja dada A importância De conscientização Dos recursos Para a saúde mental Enfim Tá Mas por que O cara Mandou A gente procurar O cara A velha Ah não Mas Então Era Susan Crawler E aí Gente Me explica Tá atirando Com a nossa Cara Né Tá Tá Desaparecida Uma semana Uma semana Que o fantasma Não aparecia Vou tomar Um susto Agora Né Ela vai Estar Atrás De mim Não Cadê A Dilma Ah e Aí Nenhum Comentário Do Mano Aqui Agora Na saída Dessa Porta Aqui Alguém Batendo Um Ranguinho Espero Que ela Não Esteja Comendo Cachorro Pelo Amor De Deus Jô Caralho Tá Muito Alto Ah Tá Limpando A casa Gente Tá De Bom Se eu Fizer Barulho O bicho Vem Alô Não né Só pra Me comunicar Né Go Away O que Que é o Espaço Alô Alô Hã Foi depois Não Peraí Hello Vai pro Lobis Não Pera Vai pro YouTube Sim Cara Não né Acho que Não tem Problema Falar Né É Só pra Me comunicar Com a Velha Né Será Que dá Falar Em Português De Novo Bella Três Anos É Três Anos Por 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 Tá bom Acho que eu entendi Mano Forjar a morte dela Ela pegar o INSS E ainda continuar trabalhando Na recepção Recebendo o salário e o NSS. Ligeira, véia. Hello? Quem é o Cime? Oxi. 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 Ué. Acho que ela consegue me ver sim, vê. O que aconteceu? Não sei o que eu falo com essa velha, mano. Eu acho que ela pode me escutar. Você me escuta? É. Estou com medo. Apareça. Não sei se dá pra falar em português. Go away. Will you speak brasileiro? Tá bom. Entendi, porra. Vai tomar no cu. O que é que eu falo com essa porra? Até que volume eu posso falar? Será? Vocês estão me ouvindo? Can you help me? Can you help me? Porra. Acho que não. Caralho. É muita Dilma, véi. Cara, eu não posso falar com ela então, é. Ah, será que eu tenho que... Peraí. Can you help me? Ah, é assim. Tem que ativar, ó. Ah, agora entendi. Tem que apertar o espaço, gente. Ah, é o Fendry. Esse português da Fisk tá foda, né? Ai, ai. Deixa eu ver aqui. Do soften. Não. Não quer? Go away. Nossa senhora, véi. Tô nervoso, gente. Quem? O Silme? Nossa. Do sol, gente. Calma. Tá, peraí. Ela falou que pode me ajudar, né? Você pode me ajudar? É, tem que ser em inglês, mano. É, tem que ser em inglês, mano. Onde você está? Vou na câmera mesmo, vai. Ah. Go away. Go away. O que eu faço pra ela ir embora, gente? Onde você sai? Onde você sai? Onde você sai? Onde você sai? Mano, os lixos estão entrando dentro de casa Cadê o cachorro? Cadê o cachorro? O cachorro O cachorro Mano, aqui que eu tô gastando Aqui, ó Muito mais fácil usar isso aqui, né Do que gastar meu inglês Eita porra, cara, eu tava falando baixo, velho Caralho Manda eu ficar calado não, porra Vai tomar no teu cu Mano da puta Mandou um xarope pra mim, velho Eita porra, cara, eu tô falando baixo É melhor agora, hein Porra, de reconhecimento de voz, caralho Batka, Batka, acho que é o cachorro Consigo ver a porra dessa foto Não Não Já mostrou, já Ah, eu peguei a foto e daí O que eu faço com aquela foto, mano? Nem mostrou, né, o que que é, né? Será que tem algum lugar faltando foto? Cara, foda é até eu ficar falando baixo dessa desgraça Relaxa, Gilmar Tipo assim, o bagulho aqui é o cachorro mostrou a foto Não sei o que mais eu falo Perguntei o que que é Pode ajudar Ó, a bolsa veio pra cá, velho A gente tem que fazer alguma coisa com a foto Tá nos computa? Ou ir na outra TV? Talvez ir na outra TV, né? Deixa eu ir nos computa Tem TV aqui? Acho que nem tem TV aí embaixo, né? O cachorro começou a latir de novo Não sei sim Mas sua Bethany É porque eu nem sei Por exemplo, como sabe Não sei se sabe Que ver como é Hoje vem de novo Mas da gente Ou é que tem alguma maneira Que ver como é E se آپ Pera Es passes lugar aqui. Como é? Aqui, ó. M. Tinha um M ali, velho. Acho que é isso. Pega a foto, vai pra câmera. Cachorro mudar de lugar. É isso. Beleza, vamos lá. É um dos menos criadores daqueles de achar anomalias? Acho que não. Acho que é o primeiro jogo. Não dá pra ver, né, velho? É um rosto aí com os olhos fodidos. Ah, mal de boa o jogo, né? Mal de boa, mal de boa. Encontrar fotinha, pá, olhar a câmera. Branco demais. Opa. Ela tava me ouvindo no computador. Ainda tem mais. Uma. Pode correr, né? Ainda tem mais. Ah! 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 Cadê? Como é a cozinha? Pô, mó agonia antes de não poder falar, né? Mano, vocês entenderam a cozinha também, gente? Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Ué, mano. Ah! Será que é isso aqui? Isso aqui não tá tiltado que nem os outros? Ah, muito tranquilo, velho. Tranquilinho, tranquilinho. Assim vocês conseguem me ouvir, né? De boa, né? Até onde eu posso falar aqui. Conseguindo, né? Tá quase não tá ativando ali no jogo, ó. Tá de boa. Ah, acho que é pra eu fazer essa foto aqui, né? Ih, rapaz. Não quebra-cabeça o bagulho. Vou montar o careca. Ah, tem que selecionar essa foto. Ah, tem que selecionar essa foto. Deixa eu ver se ele tá completo primeiro. Tá muito calmo, muito. Tranquilo, Ju. Ah! Ah! Banheira? Era lá embaixo, né? É lá embaixo, né? Falei alto? Quase completo, não tem mais Se eu imitar um latido aqui Ela vai vir sim, qualquer barulho Cuidado, mano Cuidado de mim Acabou foi aqui, na internet Acho que é a hora de montar Será que está falando da Bella Que deu fora nele? Aqui, olha Lá vem sim Cadê minha tecla aqui? Caralho O bagulho vem para Sei lá como que é o ranquês aqui Caralho, quebrou o bagulho Cara, eu não sei como saiu a tecla Caralho, que porra Tá deixando um arrasto de merda Cagou toda Gente, será que é a hora de montar o bagulho? Esse aí foi bem vago, né? Tá deixando um arrasto de merda Tá deixando um arrasto de merda Tá deixando um arrasto de merda A roda do mouse A roda do mouse Ué Oxi Olha só Acho que está faltando Ué, não está não, gente? Cara, para encaixar aqui Seria mais ou menos isso, né? Vamos ver Aí Dá para poder encaixar Dessa maneira Pode ficar desligando a lanterna, velho Sei lá por que Tá faltando um pedaço ainda Ah não Tem mais pedaço ali, ó E aí Tchau Tchau É Parece muito certo ainda tá faltando um pedaço né mano vaga e se vim procurando você essa aqui sei lá você está falando da bela que o que se matou no quintal né mas não dá para sair no quintal será que a susan que isso aqui seria o marido dela é ter morrido né não parece o dono da casa né acho que eu tenho que seguir esse raço de sangue aqui mano vai ver o marido morreu de algum jeito terrível é o marido da susan aqui lá né não aí ó esse raço não estava à toa não ela não falou que se matou no quintal o outro doidão acho que o marido deve ter morrido ali e lá e aí e aí que eu vou precisar aqui capitão holt lá do 99 acho que faz a uau a uau porra será que não é só isso será que não é só isso porra capitão capitão holt talvez ah não tem mais aqui ó holt holt não pera é um m ou um n é um n né e aí 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 eu posso ler normal ou a velha vai matar enquanto velha essa porra que vem eu vou ter que ficar lendo baixinho a rua xerox ó xerife herói tá 40 anos desde o ousado resgate na pincelvânia a pequena cidade greenfield a pensilvânia aninhada entre paisagens pitorescas e colinas onduladas existe uma história de bravura extraordinária se tornou um farol de esperança e inspiração para a comunidade essa narrativa gira em torno do xerife Robert Holton um homem cuja coragem e abnegação passaram a definir o espírito de heroísmo no coração dos moradores de Greenfield era uma noite fria de outono em 1982 quando a família local foi habitamente acordada pelo som agudo de um alarme de incêndio a fonte do distúrbio era a casa do vizinho agora consumida por um inferno que ameaçava devorar tudo em seu caminho a família presa dentro de casa enfrentar uma situação terrível com pouca esperança de fuga em meio ao caos o xerife Robert Holton já conhecido por sua dedicação inabalável à comunidade recebeu o pedido de socorro sem hesitar ele correu para o local não como um observador mas como um salvador determinado a desafiar as probabilidades ao chegar ao chegar o xerife Holton se deparou com uma cena de puro terror as chamas rugiam incontrolavelmente pintando um brilho alaranjado contra o céu escuro da noite a família imobilizada pelo medo podia ser vista em meio a fumaça espessa sinalizando desesperadamente por uma ajuda de uma janela do andar superior sem se deixar bater pela intensidade do fogo o xerife Holton coordenou rapidamente com o corpo de bombeiro o local a criação de uma estratégia para o ousado resgate meu deus do céu tem que pôr pra caralho com as chamas ao seu redor opa pera onde que tá o xerife e os bombeiros trabalhavam incansavelmente para entrar na estrutura em chamas enquanto os socorristos lutavam contra o inferno xerife Holton equipado com um traje de proteção entrou no prédio cheio de fumaça mas por que? por que ele só deixou os bombeiros trabalhar né? ah é guiado apenas pelos gritos distantes da família ele atravessou o ambiente traiçoeiro com uma determinação sem igual finalmente chegando ao andar superior o xerife descobriu a família amontoada em um quarto que sucumbia rapidamente as chamas que se aproximavam a urgência da situação aumentou quando ele conduziu ele os conduziu até a janela a única saída possível em meio ao caos o xerife Holton manteve o ar de calma e tranquilidade deixa eu já descer mais aqui senão vai ficar foda pedindo que a família confiasse nele enquanto orquestrava a descida deles para a segurança um a um eles o desceu cuidadosamente com a ajuda de uma corda improvisada garantindo que escapassem das garras do fogo implacável o resgate heróico terminou com a família reunida em segurança no solo o xerife Holton saiu do inferno iliso acho que ele ia ter morrido a parada mas mudando mudado para sempre a cidade de Greenfield o aclamou como verdadeiro herói os eventos daquela noite fadídica solidificaram seu lugar no coração da comunidade peraí onde eu tô agora quatro décadas depois o legado do xerife Robert Holton continua a inspirar gerações o heroísmo demonstrado opa naquela noite de outono se tornou um símbolo de coragem união e resiliência voando pelas ruas pitorescas de Greenfield como testemunho do espírito indomável de um xerife extraordinário é mas não falou que morreu né tá era um cara top então basicamente vai mudar de que forma será claro tirou tô tocando a campanha ahhhh paizinho eu vou atender lá o baguio porra Nossa, estou agachado. É o Holt? Holton? É o nome da nova residência, que solicitou uma investigação para a desaparecer de Mrs. Susan, o externo de esta casa. Mrs. Susan? Basta sua alma. Ela morreu há três anos atrás. Por que alguém poderia ir para o seu lugar agora? Bem, Sheriff, às vezes esses casos têm uma forma de secair. A nova residência estão preocupada e querem uma abertura. Abertura, huh? Bem, eu acho que isso é entendido. Como que ele ouviu o barulhão que está do lado de fora, velho? Hum, eu acho que eu entendo. Mas se você não me interessa perguntar, por que agora? Por que todo esse barulho sobre a Mrs. Susan, após todos esses anos? É a minha ordem de seguir em qualquer lugar, Sheriff. Agora, agora, minhas lugaras me apontam a esta casa. Bem, tudo bem, então. Eu vou te deixar também, detetive. Mas tenta manter a casa, por que você? Não precisa de toda a cidade estando em armazes sobre alguma história de uma espécie de espécie. Vai tomar no teu... Barulho aonde, velho? Puta de uma tempestade lá fora até ficar falando de barulho. Pelo amor de Deus, velho. Parece o vizinho do Zaza, né, Zaza? Seu tio lá. Ah, o Zaza foi dormir. Ah, velho, é top. Olha lá, velho. Olha a porra da tempestade que tá lá fora, velho. Ainda não entendi com que faco pra gente fazer isso. Eu vou ter que achar o negócio pra trocar aqui, né, Zaza? Selecionar nada? Acho que eu vou ter que trocar esse aqui, talvez, ó. Aonde que eu vou achar essa merda? Era um bom lugar pra ter, né? Banheiro, sério? Caralho, esse comando é muito esquisito. Pô, vou ter que achar tudo isso. Não pode ser. Já bateu até a preguiça, já. Malu. Esse aqui é o quadro de distribuição geral da cidade, né? Você é besta? Você é besta? Você é besta? Você é besta? Tchau, tchau. Tá bom, né? Me bateu de graça, velho. Ah, tem cor essa desgraça. Agora que eu vi. Ah, isso facilita pra nós. Nossa, então, sei lá, mano. Um monte, um monte. Isso aqui. Caralho, parece que ele tá pegando... Deixa aqui. Eu vou falar. Nossa, achei que era Brasil. Nossa, assim, já mostradinha. Nossa, assim, já mostradinha. O que aconteceu? O que aconteceu? Eita. Não quer dizer que... Ela não se matou, então? Tá atrasando nos outros. Minha nossa. Ah, quando dá certinho, ele já acende a luz. Facilita pra nós. Quer dizer... Será? Ih... Ih... Tem um azul... Blue marinho ali, né? Esse verde é esse verde mesmo? Parece. Não, peraí. Ô, caralho. Ô, car... Desgraça. Quem andar, o Tony? Não faz. Aqui tem um barulho também, né? Pelo menos. Sei lá. Tá, mas esse laranja aqui... Tá ligado? Pra mim, eu tô vendo dois laranjas ali, velho. E vocês? Eu não sei a luz. Deixa meio... Não dá pra saber direito. O rosa não deu, né? Não, muito não deu. Ah... É... Adeu. Nossa, falta pra caralho ainda, velho. Faltam três, cinco. Vamos lá. Achei que isso aqui era um... Ai, ai, ai. Nossa, tem maconha no meio aqui. Opa, caímos pro outro lado aqui. Caralho, agachei de novo. Foi bom a atuação essa aí, né? Foi bom, foi bom. Apareceu mesmo que eu tomei susto, né? Tô ficando bom, tô ficando bom. Apareceu, né? Foi convincente? Mas tá difícil. Pô, vocês têm que melhorar isso aí, cara. Cada vez mais difícil pra convencer, né? É muito fraco, mano. Muito fraco esses sustos aí. Quase falei alto. E tem que mandar uns times melhor aí, tá ligado? E aí eu tenho que forçar muito a atuação, tá ligado? Vai parecer fake. Aqui a gente vai com delay na live aí, dá pause. Play de novo. Atualiza a página. Fecha o aplicativo e abre de novo. Cheio de sutiã aqui. Fafadeza. As coisas que o cara repara. Cara, eu não acho mais nenhum, gente. Ela vai falar pra restaurar o bagulho, né? Será que eu tenho que trabalhar com o que eu tenho lá, velho? Oi, quem é? Já velho. Você não caiu não, hein? Não caiu não, você sabe? Não caiu não. Ah, aqui mais um. Um, também. Oi, PH. Isso é o oi do PH. Aí, ó, aí, ó. Porra, velho. Eu não tanco esse barulhinho, esse bonguei. Caralho, aqui tem um monte. Tem algum outro quarto que eu não passei? O barulhinho é muito engraçado, velho. Não tá não, cara. O barulhinho é muito engraçado. O barulhinho é muito engraçado. acho que eu corri demais né achei um ali em cima do sofá olha o trem olha o trem você é chata acabou de me matar mandou uma dessa olha o trem olha o trem falta um né nem dá pra ver o risco não pera acho que eu não vi esse cinza ah não mas é falta um ainda esquece que eu falei gente só falta um oh carai vou pegar né o ph que manda isso aí o único que manda isso aí parece que é bobo onde que foi isso aí mesmo velho onde que foi isso aí alguém lembra esqueci já onde que tá onde que tá o último fusível vocês tem alguma ideia gente um chute um chute tá dentro da casa se tiver fora se tiver fora meio laranja meio laranjinha né é não tem mais luz pô até porque eu quero acender a luz vou passar o pente fino agora essa merda porra mano achei achei já onde que tá no berço ee véi vamo embora pô expostaram o laranjinha bem lá no berço que era meio madeirinha meio laranja safadeza né véi eeeh eeeh carai que se faça a luz o que que alguém ia ter um bagulho todo colorido desse jeito ai agora o que que essa véia quer então né vou lá no computador de novo eeeh caro eeeh caro Tudo que você descobriu? Como assim, velho? O cara invadiu aqui? Alguém invadiu aqui agora? É aqui velho de novo? Nossa, que tosco. Que tosqueira, meu Deus. Caralho, o cara é feito de aço, mano. Ai! Mano, que porra é essa, cara? Ai! Filha da mãe! Oitenta e cinco de vida. Que porra é essa? Mano! Por que a velha não pega ele? Não, velho. Caralho, burra. Porra, Dilma. Mano, eu já crivei esse cara de bola. Eu tentei ajudar. Ah, mas é, não funcionou não. O cheiro foi muito fraco. Mais fraco que esses aqui que eu to dando. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mais um tiro, né? Garantindo. Cara, isso foi muito tosco, velho. Pega duas pra tirar uma, velho. Porra. Não, o que? Não, o que? É uma revelação espelhante. Desvendou a verdade sombria por trás das mortes e por trás da senhora de atenção de seu marido. O culpado era ninguém menos que o reverenciado xerife Robert Houghton. Ok. Homem de autoridade e respeito na comunidade. O ciúme o consumiu quando a senhora Tassusa... Não acredito que acabou. A senhora Tassusa escolheu outro em vez dele. Levando-o a cometer um ato indiondo de engano. Mas quando? Ele que tá com os incêndios? Mas não tinha salvo? Quê? Como assim? A véia não... Como assim a véia não tá com os 80 anos? Entendi foi nada, véio. A manipulação das notícias locais pelo xerife Houghton pintou como um herói disfarçando seus próprios atos sinistros. Orquestrou em Sérgio, então. Engoliu a casa da senhora Tassusa, enquanto sua família jantava. Acabando impidosamente com suas idas. Mas isso não foi suficiente. Ele foi além, inventando uma falsa narrativa de heroísmo para encobrir seus rastros. A véia não... Tipo... Ela virou um espírito esse tempo todo? Era um espírito? Porque ela parecia jovem ali, né? Foi em 82. Foi esse... Que ano que a gente tá no jogo? Não, aquele computador era moderninho, né? Parece que foi muitos anos depois, né? Ah, sei lá, véio. De porra, né? Longe de tirar sua própria vida, como sugeriram aos relatórios fabricados. Estava grávida. Quando o legista examinou seu corpo. A extensão da depravação do xerife Houghton não tinha limites. Capitão Pátria, ele era o pai? No entanto, diante de tanta escuridão, o detetive White surgiu com o farol da verdade e da justiça. Com determinação inabalável. Ele reuniu prós, semascarando as ações do xerife Houghton. Levando a justiça. Tá vivo ainda esse vagabundo? Não, pera aí. É que tá melhor. Quê? Quando a polícia chegou ao local, a extensão se levantou. Ah, aquele velho era o Houghton, então? Achei que era pra tá mais velho. Que ano que tá esse jogo, né? Esse bagulho foi em 82, tá ligado? Que era um xerife. Eu pensei que era alguém que tinha substituído ele já, tá ligado? Não parecia tão velho, né? Pra quem era xerife em 82. É que eu não sei que ano que tá esse jogo, tá ligado? Pra mim, aquilo ali era um substituto, tá ligado? Já era outro xerife. Mas não, era o Houghton, né? Acho que por isso que ele ficou tão incomodado que a gente tava investigando aqui, né? Ahn, tá. Um herói em minha tragédia, apesar da dor de ter certeza, sua determinação permaneceu inabalável. Testemunho de seu compromisso com busca da verdade. Não importa quão escuro ou assustador seja o caminho. Então, o PC era muito recente, né? Então, sei lá, velho. Cara, muito ruim. Muito ruim esse jogo. Caralho, parecia um... Ah, sei lá, velho. O que vocês acharam, velho? Tem que ir perdido. Os corpos eram do casal que ia morar lá. Como assim? Era da Susa, falou ali. Queimou, botou fogo na casa dela. Era morar lá, tava no incêndio. Né? Ah, sei lá, entendi porra nenhuma. Eu ajudei a bater a metinha pra isso. Ah, então, esses jogos de terror é complicado, né, mano? É difícil. Definitivamente é um dos jogos já feitos aí, né? Ai, ai. Ah, pelo menos tinha esse negócio de conversar com o bicho, né? Salir. Mas muito ruim, velho. Nossa.